A progressão do caule desenvolvido pela pesquisadora paraguaia Yasmin Larissa? Olha o pintinho dela, que bonitinha. O pintinho dela é bonitinho, velho. Papo reto. Não, não, esse aí já tá... Não, então, esse aí eu conversei com ela. Não pode, velho. Não pode. Acho da hora ela ficar aí no chat zoando, né? Mas caule, não pode. Beleza, galera? Já conversei com ela já em relação a isso. Beleza? Como ninguém...